Confira agora o que foi pauta nesta semana no Legislativo Criciúmense. Durante as sessões ordinárias foram aprovados alguns projetos de lei, como o PL 1 barra 2023, de autoria de Nicola Martins, que institui o Estatuto da Desburocratização com o objetivo de agilizar processos e pedidos na Prefeitura. Já o PL 3 barra 2023 prevê a entrada gratuita dos estudantes e professores das redes municipal e estadual de ensino no Parque Astronômico Albert Einstein, de autoria de Arleuda Silveira. Na tribuna livre, o comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar apresentou os trabalhos realizados pela corporação nos 25 municípios da ANREC e AMESC. E o batalhão ainda recebeu moção de aplauso pelos 50 anos de instalação no município de Criciúma em nome de todos os vereadores. Na quarta-feira, tomou posse na Câmara Municipal o vereador Toninho da Figueira, que ocupa a cadeira de Arleuda Silveira por 90 dias. Dentre os requerimentos apresentados nesses sonhos ordinárias, Nicola Martins busca saber do Poder Executivo se já foi contratada a empresa que vai prestar consultoria para a revisão legal do plano diretor de Criciúma. Paulo Ferrarese questiona o chefe do Poder Executivo se já existe projeto para ampliação do número de escolas com ensino em tempo integral em Criciúma. O vereador Júlio Caminski busca saber do Executivo por quais motivos foi suspensa a busca domiciliar de alunos com deficiências. Manuel Roseng busca estudo para substituição da ponte de madeira da rua Luiz Colombo, no bairro Monte Castelo, por concreto. Já a vereadora Giovana Mondardo pergunta ao Executivo Municipal se existe algum programa que garanta a segurança das mulheres nos parques de Criciúma. Daniel Antunes questiona a respeito da pavimentação da SD 2010-072 no bairro Mina do Toco e que liga Criciúma a Cocal do Sul. O vereador Jair Alexandre busca saber da Gerestar, empresa administradora do estacionamento rotativo em Criciúma, sobre a possibilidade de aumentar o tempo de permanência das vagas preferenciais. Giovana Zenetti pergunta ao chefe do Poder Executivo se existe algum estudo para a revitalização das lixeiras da área central de Criciúma.